Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. Então pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo e antes de eu começar a falar o conteúdo do vídeo, eu já vou pedir uma coisa pra vocês, deixa o like galera, deixa o like, não custa nada, é de graça e vocês vão me ajudar pacas, beleza? Então assistiu o vídeo, deixou o like, beleza? Porque é de grátis. Então vamos aproveitar que é de graça, tá? Que hoje em dia é pouquíssimas coisas que são de graça. Então, vamos aproveitar, dislike, dislike, dislike. Então, vamos lá. Como vocês viram aí na thumbnail e no título do vídeo, tem algumas recompensas aí, tá? Escondidas no jogo que dá pra gente aproveitar no começo. Porém, eu já peguei todas, se tiver alguma outra eu não sei, tá? A primeira é aqui nesse Bid on Account, certo? Quando você clicar aqui nele, vai aparecer três nomes, tá? Que é login, password e confirme password. Ou seja, você vai criar o seu login, certo? Você cria o seu login, coloca lá fulano de tal 123. Aí coloca a sua senha e embaixo você confirma a sua senha, certo? Outra coisa, aqui nesse Naruto, nesse Narutinho aqui, quando você clica nele, você libera a skin, tá? Essa skin aqui dele no Jutsu Sexy, você libera essa skin. Outra coisa que você pode liberar nesse jogo é aqui no Monumento dos Kage, tá? Você clica no Monumento dos Kage e ganha esse Portrait aqui, né? Esse Frame. Que esse Frame, ele te dá 1.800 de dano, né? De ataque físico, sei lá. Ele te dá um bônus, então é bom usar ele. Vamos ver. Acho que é... Essa é isso? Não, acho que tem mais aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Que eu acho que virou o dia, né? Tá, virou aqui por outro dia. Ganhar Johnny Gear, né? Agora a gente vai pegar ouro. Muito ouro, ouro, pacas, ouro, ouro e mais ouro. Que eu já fiz 42 evoluções. E peguei todas. Agora a gente vem aqui na skill. Skill eu coloquei aí uma por 10. Oxi. Como assim? Trisharaxi Heavy Level 40 Ultimate Skill. Ué, eu não lembro de ter isso. Mas vamos pegar, né? Eu não lembro de ter feito isso, mas acho que é ficho. Trisharaxi Heavy Level 60 Ultimate Skill. Ah, muito fácil. Aqui a gente pegou mais uma fase aqui. Na Arena, nada, né? Então, no terceiro dia, o que tem aqui pra gente pegar? Comprar, isso. Comprar aqui, porque a energia a gente está precisando. Certo? Login VIP, pra vocês verem que eu sou VIP zero. Sign up. Opa, mais duzentinho. Evento, Expensive Rank. Aí eu não tenho o evento lá de ter menos bagulho. Cara, quando é que vai vir esse evento aqui do... Eu só estou acumulando essas paradas. Tem aqui o Tecticonorra, né? Pegar uma sigil aqui, né? Vamos ver que mais tem aqui pra fazer. Hum, é tão fraquinho até. 73, né? Então, falta 30. Caraca. Pô, louco. Me dá mal aqui. Que eu vou gastar, né? Shopping. Ah, vamos aqui no login. Pegar o site do... Agora a gente vem aqui. Quantos eu tenho? Não é suficiente. Então, a gente pega 3 aqui. Pronto. A gente compra isso também. É login. Energia. Não tem. Cara, não tem... Ah, tá. Eu já falei. Não tem free aqui, não. Vamos ver quem vem. Vamos ver quem vem. Quem vem. Ah, um quilo. Que droga. Venha. É, esse é bom por causa do Sashq. Lembrando que, galera, aqui nesse Bind, a Cont, né? Vai vir essas recompensas aí, tá? Ah, já ia esquecendo. Aqui, em C-Chard, tá? Logo no começo, quando vocês começaram a jogar, vai vir dois heróis bons, tá? Vai vir um Nagato e um Madara, tá? Ambos são super Kage, o nível, tá? Douradinho. Eles são muito... Agora, o que vocês podem fazer... O que vocês podem fazer... É, usar eles? A gente, você vai usar só até o Blue. Porque depois do Blue em diante, já é muito complicado pra ele, tá? Então, eu não aconselho. Tá? Mas vocês podem usar ele. Ah, sério? Que eu só posso escolher um? Ah, mano. Que isso? DP e ataque. Ah, vamos pegar esse. Ah, droga. Tá. Lembrando que vocês... Eu perdi. É, me perdi. Ah, tá. Lembrando que vocês só podem utilizar isso uma vez por conta. O que significa isso? É, que tipo, se vocês usaram nessa conta aqui, vocês não adiantam vocês criarem uma conta em outro servidor e fazerem que não vai dar certo, tá? Vocês teriam que criar uma outra conta desde o zero lá, de usar e-mail e tal, estudinho. Aí funcionaria. Caso contrário, não vai funcionar. Como é que tá isso aqui? Tô com 10K, né? Caraca, galera. Tá gastando muito diamante. Outra coisa, galera. É que eu já criei a guilda, tá? Eu já criei o clã do canal. Se vocês quiserem. Vocês são bem-vindos aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui, galera. O clã é o Dino na TV. O mesmo nome do canal. Vocês podem estar me avisando aí que eu vou dar prioridade para os inscritos. Eu vou tirar os que não são inscritos. Certo? Porque a prioridade é deixar todos os que são inscritos. Ó, o Raikai, o Sony BR, o Nukini. Esse aqui eu não conheço. O BRzinho é... O Darok, se é Bassara. Provavelmente é de algum... É de algum jogador do ninja também, ó. Tá vendo? Tem alguns aqui, ó. Que ainda não pegaram. Estão perdendo pontos porque ainda não pegaram, ó. Tudo isso aqui vai aumentar mais uns 30K, 50K, ó. Tá vendo? Então eles provavelmente não conhecem, ó. Tá vendo? Tem muita gente com Minato, Itachi. E tu não sabe como. Tá vendo? Tu não sabe como eles estão. Todos eles pegaram lá. Fizeram um bagulhinho lá e pegaram. Outra coisa é que nesse jogo ele tem os códigos, né? Que é CDK aqui. Porém, eu ainda não conheço nenhum. Tá? Eu não conheço nenhum, mas... A gente vai atrás depois, tá? Olha. Fiz algumas missões aqui. Eu vou tentar evoluir mais um pouco o time. Toma. Eita, esse aí vai tirar o chakra, né? Não. Não sei o que ele fez. O jogo dá umas travadas enquanto tá gravando. Eu não sei porquê. Mas parando de gravar e funciona super de boa. Vamos pegar aqui, né? Olha, galera. Não esqueçam de vir aqui nesses eventos, tá? Os eventos são muito importantes. Muito, muito importante. Então, sempre que puder, venham aqui. Venham aqui na arena pra tirar a graninha de vocês. Tá vendo? Falta quatro horas pra me tirar a graninha. Tá aqui no ranking 13. De boinha. Não sei o que eu vou ganhar no ranking 13. Se eu ganhar alguma coisa. 13. 13. Eu já vou ganhar um equipamentozinho. Então, já é alguma coisa. Tá? Vou terminar o vídeo por aqui, tá? Lembrando, galera. O último recado. Eu vou tentar gravar três vídeos por dia, tá? E eles vão ter sempre horário. Vai ter um 10 horas. Um 3 horas da tarde. E um 8 horas, certo? Vão ter três vídeos no canal. Eu vou tentar postar. Pode ser que algum dia eu não consiga. Então, simplesmente, eu não vou postar. Mas vão ser esses três horários que eu vou tentar postar vídeo, tá? Às vezes pode dar alguma atrasada. Mas provavelmente não. Esse aqui, por exemplo, eu vou postar agora às 8 horas. Tô gravando ele 15 para as 7. Dá tempo de postar, tá? Lembrando, se você tiver alguma dúvida. Ah! Já ia esquecendo. Já ia esquecendo uma coisa muito importante. Alguns celulares não pegam o teclado, tá? Vocês vão tentar digitar alguma coisa por aí. Deixa eu ver. Aí, onde é que tem... Onde é que tem alguma coisa para digitar? Aqui no clã. Tá. Clã. Notícia. Ué. Editar. Não é não. Vocês vão tentar digitar e não vai conseguir, tá vendo? Vai fazer isso. Então, o que é que vocês tem que fazer? Vocês vão ter que vir na Play Store e baixar esse teclado aqui. Eu utilizo esse teclado para a Samsung. Tá utilizando ele. Você abre ele e ele já vai se configurar sozinho. Aí, você já vai funcionar. O teclado para a Samsung é esse aqui, ó. Aqui, ó. Keyboard for Samsung. Aí, ele vai mudar, né? Aí, eu... Deixa o like. Eita. Deixa o like. Tá vendo? Aí, eu aperto e ele funciona. Aí, eu posso escrever. Tá vendo? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você assistiu até aqui, obrigado. Não esquece o like. Vamos bater 50 likes nesse vídeo? Sei que vocês conseguem. Então, é isso. Tamo junto. É nóis e... Salam! Salam!